Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar uma receitinha bem gostosa, super simples, que é sim uma comidinha que abraça, sabe? Principalmente quando o tempo tá mais fresquinho. É uma receita deliciosa, feita com ervilhas em lascas, calabresa, cebola alho, pimentinha do reino e sal. Vamos começar? A primeira coisa que eu faço é ligar a panela e colocar um pouco de azeite e em seguida eu já vou acrescentar a calabresa picadinha. Não se preocupem que eu vou deixar a quantidade de ingredientes na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu vou fritar aqui bem a calabresa e antes de acrescentar a cebola e o alho eu vou tirar um pouquinho só pra fazer a finalização do prato e tirar aquela foto bem bonita pra vocês. Bom, aqui a minha calabresa já tá pitinha, eu vou tirar só um pouquinho pra finalização do prato e já vou acrescentar a cebola e o alho. E esse é o cheiro que enlouquece os vizinhos, viu, gente? Meu Deus do céu! Que delícia! Depois que a gente fritar bem essa cebola e o alho, já podemos acrescentar aqui a ervilha em lasca. Eu lavei ela, tá, gente? Passei uma aguinha antes de colocar na panela. Não precisa deixar de mouro. Se você nunca viu essa ervilha no mercado, ela fica naquela parte onde tem as pipocas, lentilhas, grão-de-bico e ela é muito saborosa, gente. Tem várias receitas que você pode acrescentar essa ervilha. Bom, aqui eu dei uma refogadinha e já vou acrescentar a água. Eu vou obedecer o limite da minha panela ali. Aqui eu coloquei mais ou menos um litro e meio de água, tá, gente? Então agora eu vou pôr pimenta-do-reino, pimentinha-do-reino indispensável, né? E vou pôr também o sal. Aqui eu tenho mais ou menos uma colher de sobremesa de sal. No final, se for necessário, né, a gente acerta. Então eu vou mexer aqui. Vou fechar a minha panela na pressão. Depois que ela começar a chiar, tá, eu vou abaixar o fogo e vou deixar aqui por 20 minutos. E às vezes surge essa dúvida. Ah, que hora que você baixa o fogo? É quando ela começa a chiar de verdade ou quando ela só pega pressão? Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Ela pegou pressão, mas ela não tá chiando valendo. Então eu só baixo o fogo quando ela começa realmente a chiar, fazer aquele barulho alto, comum, da panela de pressão. Assim. Agora sim, eu baixo o fogo e conto os 20 minutinhos. Gente, e eu liguei meu fogo novamente pra ela ferver mais um pouquinho e dar uma leve reduzida. Que eu ainda achei, assim, meio ralo o caldo. Eu quero que ele engrosse um pouquinho mais. Tá? E aí você controla. Se você quer a sopa mais fininha mesmo, você deixa assim, né? Eu coloquei aqui um litro e meio de água. Mas a minha sugestão na descrição do vídeo vai ser um litro d'água pra não ficar tão ralo. Então eu vou deixar cozinhar aqui mais um pouquinho. Vai engrossar, vai desmanchar os pedacinhos da ervilha. Eu já experimentei o sal, gente. Tá maravilhoso. Meu Deus. É incrível como uma receita tão simples, com tão poucos ingredientes, fique tão saborosa, tão maravilhosa. A ervilha realmente, ela é fantástica nos preparos. Dá um sabor irresistível. E olha, gente. Deixei reduzir até chegar ao ponto que eu queria com a minha sopa de ervilha. Tá super saborosa, prontinha pra gente servir e se deliciar. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.